Olá, estamos de volta com o repórter NBR e com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff anunciou neste domingo novidades em relação à tabela do imposto de renda e ao programa Bolsa Família. Vamos conversar ao vivo com o repórter Paulo Lassalvia, que tem mais informações para a gente. Paula, é com você. Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. A tabela do imposto de renda para o ano que vem vai ser reajustada em 5% e o benefício médio pago para as famílias que fazem parte do programa Bolsa Família vai ser reajustado em 9%, fazendo com que esse benefício alcance R$ 176,00 por mês. O novo valor já vai ser pago a partir do mês que vem. A faixa de renda da pobreza também vai ser reajustada em 6,5%, permitindo que pessoas com renda de até R$ 164,00 por mês entrem no Bolsa Família. Esse valor atualmente é de R$ 154,00 e essa mudança também vale a partir de junho. As medidas foram anunciadas neste domingo pela presidenta Dilma Rousseff na comemoração do Diro Trabalho em São Paulo. O evento das três centrais sindicais reuniu milhares de pessoas no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff participou da festa e aproveitou o discurso para fazer anúncios. Entre eles, um reajuste de 9% no Bolsa Família. Hoje, aproximadamente 14 milhões de famílias recebem em média R$ 164,00 por mês, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social. Nós estamos autorizando um reajuste no Bolsa Família que vai resultar em um aumento médio de 9% para as famílias. Quero lembrar que esta proposta não nasceu hoje, ela estava prevista desde quando nós enviamos, lá em agosto de 2015, o orçamento para o Congresso. Essa proposta foi aprovada pelo Congresso e, diante do quadro atual, nós tomamos medidas que garantem um aumento na receita deste ano e nos próximos para viabilizar esse aumento do Bolsa Família. Tudo isso sem comprometer o cenário fiscal que eles gostam muito de dizer que nós comprometemos. Outra medida anunciada é a correção em 5% na tabela do imposto de renda da pessoa física para 2017. Hoje, quem ganha até R$ 1.903,98 por mês não paga imposto de renda na fonte. Esse valor seria ampliado para perto de R$ 2.000. Ou seja, quem ganha menos ficaria liberado de pagar o tributo. A presidenta também anunciou a contratação de pelo menos 25 mil moradias do Minha Casa Minha Vida e Entidades, com os movimentos do campo e das cidades. Falou também sobre a criação do Conselho Nacional do Trabalho, com representação dos trabalhadores, empresários e governo. E disse ainda que o governo estuda ampliar a licença paternidade para funcionários públicos de 5 para 20 dias. Nós também estamos propondo a ampliação da licença paternidade para os funcionários públicos, que é para quem nós temos essa competência, ao invés de 5, gozar 20 dias. Com isso, nós estamos incentivando os homens funcionários públicos desse país a ajudar as mulheres. Principalmente nessa questão fundamental que nós sabemos que é criança nascida nos primeiros dias. A presidenta Dilma destacou no discurso a política de valorização do salário mínimo, que se tornou lei em 2007 e garantiu aumento real de 76% da renda do trabalhador brasileiro. Todos os ganhos que nós tivemos nos últimos anos com o governo do presidente Lula e com o meu. É sobre isso que se trata defender um projeto. O salário mínimo valorizado, como ele foi no governo Lula e Dilma, ele, por exemplo, pega para as pequenas cidades, para as cidades medianas, uma extraordinária representatividade. Uma outra questão, sem dúvida, a regulamentação do trabalho doméstico. Milhões de trabalhadoras e trabalhadores, a maioria mulheres negras, trabalhando sem regulamentação. E no governo Dilma e Lula, nós tivemos a regulamentação. O advogado-geral da União falou hoje com exclusividade à TVNBR. José Eduardo Cardoso comentou o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff e lembrou que o Brasil tem regime presidencialista e, por isso, não se pode afastar um presidente sem que exista crime de responsabilidade. O Brasil consagrou na sua Constituição o regime presidencialista de governo. E, ao contrário do parlamentarismo, no presidencialismo nós não podemos ter, por decisão do parlamento, afastamentos por razões estritamente políticas de um presidente. Ou seja, só diante de fatos extremos, graves, é que pode haver o impeachment. O artigo 85 da Constituição Federal é claro, portanto, quando diz que o impeachment pode acontecer diante de crimes de responsabilidade praticados pelo presidente da República. E, em que casos isto ocorre? Quando há um verdadeiro atentado à Constituição. Quando o presidente atenta contra a Constituição. Portanto, um ato grave e um ato de má-fé. Além disso, sendo um crime, embora seja um crime que tenha uma característica administrativa e política, a grande verdade é que, para que ele ocorra, tem que haver a tipificação legal, ou seja, a lei tem que claramente dizer qual é o delito. E, naturalmente, todos esses pressupostos têm que estar configurados para que ocorra o crime de responsabilidade e seja possível o impeachment. No caso da presidenta Rousseff, esses pressupostos não ocorrem, não há má-fé, não há ato ilegal, não há tipificação, ou seja, está se utilizando um pretexto para que se possa efetivamente afastar a presidenta da República. O salário mínimo registrou 77% de ganho real, ou seja, acima da inflação, entre 2002 e 2016, segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. O valor passou de R$ 200 para R$ 880. De acordo com o órgão de pesquisas, o salário mínimo maior foi fundamental para reduzir a pobreza e a desigualdade. No Brasil, hoje, 48 milhões de pessoas possuem rendimentos que têm por base o salário mínimo. A chama olímpica está a caminho do Brasil e vai ser conduzida, a partir de amanhã, pelas cinco regiões do país. O revezamento da tocha começa aqui em Brasília. 148 agentes, entre policiais militares, bombeiros, serviço de inteligência e peritos da Polícia Civil, vão estar junto do comboio que acompanha os condutores da tocha. Durante todo o percurso, o efetivo vai ser de 3.500 agentes. A tocha vai passar por importantes pontos da capital brasileira, como o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional, a Catedral de Brasília, a Praça dos Três Poderes, a Ponte JK, o Estádio Nacional Mané Garrincha, a Praça do Relógio, em Taguatinga, o Memorial JK, a Torre de TV e a Esplanada dos Ministérios. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau, tchau.